Bom, galera, nós vamos ter pela segunda vez nossa clínica de basquetebol para iniciação, base, 12, 3, colinha, 12, 13, 14 anos. Espero contar com vocês, nossa dedicação é total, que a gente puder ajudar vocês na evolução do basquetebol, estaremos fazendo com prazer. É, só para vocês saberem um pouquinho mais, primeiro mil desculpas, aí nós tivemos probleminhas técnicos antes de a gente começar a live, até uma, eu tenho o orgulho de ser sobrinha dela, dispensa apresentação de currículo, jogadora, melhor técnica da base por muitos anos aí, treinadora da seleção brasileira. O curso vai ter dois momentos, um momento prático, que é a maior ênfase que ela vai dar, uma parte teórica pequena, que eu acho que o que vocês mais querem, né, é mesmo a mão na massa e ver, pegar essa coisa, né, de técnica, de exercícios, de como poder desenvolver o basquetebol na base, que eu acho que esse é um dos principais objetivos, né? Sim, eu estou no Pinheiros há 25 anos, e o trabalho de base lá é muito bem feito, né, com resultados sempre os melhores possíveis, e a gente começa com a iniciação escolinha de sete anos, e esse curso, esse ano que a gente vai dar, vai ser 24, 25 de agosto, a gente vai dar mais voltado para a iniciação realmente, que a anterior, a gente fez um pouquinho mais aprofundado, teve muito estagiário, muito professor de escola pedindo a iniciação, aí se vocês quiserem alguma coisa diferente, é só pedir para a Unisport e a gente acrescenta até o dia do curso. O material, né, para aqueles que estiverem interessados, o material, tudo aquilo que a gente for usado, né, no curso, parte teórica, vai ser enviado para vocês, então vocês vão ter tudo aquilo, né, para poder fazer a anotação, todo o compartilhamento de conhecimento dela vai estar disponível para todos vocês, ano passado foi, ano passado foi, o curso foi bem bacana, foi uma experiência bem bacana, eu acho que esse ano a mudança de foco, porque ano passado pensou-se numa coisa, chegou lá o nosso público, era a maior parte de professores de escola que trabalham com basquetebol escolar, então, até por isso que esse ano ela resolveu fazer esses ajustes, mas nada que de um dia para o outro, ali na hora, né, ela é super acessível, ah, um exercício, acrescentar, né, um exercício, como trabalhar isso, como trabalhar aquilo, durante... e o curso passado também, eu levei minha equipe de 14 anos, 13, 14, 15 anos, para dar, para fazer o treinamento, esse, essa semana eu dei aqui em São Bernardo, os próprios professores, nós tínhamos 40 professores, eles fizeram, né, e foi legal, e eu pretendo levar minha equipe de novo, se algum de vocês, se for professor, quiser levar o aluno para fazer a aula, eu acho que ir acertando com a Unisport também seria legal. Até sente ali como que é o desenvolvimento, porque uma coisa é a gente ver os meninos fazerem, uma coisa é a gente ver os meninos que já tem uma condição técnica mais avançada, afinal de contas eles são do competitivo do Pinheiros, é diferente você pegar os meninos, eu posso falar, porque na escola que eu trabalho, se eu for colocar os meus meninos da idade dos dela para jogar contra os dela, é melhor nem entrar em quadro, porque a diferença técnica é muito grande, porque na escola eu treino os meus alunos 45 minutos, uma hora, uma vez na semana. Ela trabalha com os meninos praticamente todos os dias e com os jogos aí durante o final de semana, muitas vezes jogo no meio da semana. Essa seleção sub-14 que a gente teve esse ano, que foi em Goiânia, nós tivemos uma equipe de 14 anos com os meninos com pouco fundamento, a gente teve um pouco de dificuldade, só que é uma seleção preparatória para o ano que vem, que é a sub-15, que vale a classificação para a Copa América, né? E daí a importância da gente estar lidando com essa formação, com esse trabalho de fundamento, que as equipes estão mais preocupadas com a força física do que com o fundamento. Então seria, é bom a gente estar trabalhando isso. Eu estou me focando bastante nisso, trabalho de defesa, trabalho de fundamento, de finta, né? Tríplice ameaça, que tem muita gente que tem dificuldade, esse é um objetivo maior. Bom, temos aí algumas pessoas, né, que estão dando boa noite aqui para a gente, o André, o Carlos Eduardo. Eu acho que não tem muito o que a gente ficar aqui enrolando. É basicamente isso, né? O trabalho vai ser todo feito, pautado nessa parte técnica de fundamento, que foi o que a Thelma falou, hoje em dia a gente vê, e não só na base. Se você for assistir os jogos, os jogos de competição aí, né, basquete, vôlei, hoje as modalidades, elas estão mais pautadas na força física do que na habilidade, do que no fundamento, e chega na hora que você pega um time mais habilidoso, que tem o fundamento mais forte, fica difícil de conseguir passar. Tem uma situação que eu acho também legal colocar, por exemplo, para a escola, como a gente colocar o menino na quadra, para posicionamento na quadra, ataque, defesa. Então, as pessoas têm me pedido bastante isso, né? Essa transição do ataque para defesa, a gente está colocando também, que acho que é uma parte importante no basquete. É, principalmente em escola fica aquela, dependendo da idade, fica aquela coisa, né? A bola vai lá, vai todo mundo lá, ninguém respeita o seu espaço, fica aquele, um jogador conflitando com o outro, ocupando o espaço do outro e fazendo com que o jogo não aconteça do jeito que tem que acontecer. Então, a gente espera vocês no curso, eu acho que vai ser um curso bacana, muita coisa para aprender. É sobrinha mãe isso daqui, é minha tia mãe. Então, estou com ela, vejo ela trabalhar desde que me entendo por gente. Sou professora de educação física e tenho muito a aprender com ela ainda. Cada vez que eu vou assistir jogo, cada vez que eu vou vê-la dando curso, é sempre algo que eu também aprendo. Todos nós aprendemos com todos. Exatamente. Estão à disposição de vocês. Então, a gente aguarda vocês aí no dia 24 e 25, sábado e domingo. De agosto, agora a próxima. A gente espera vocês. Estaremos juntos o dia inteiro. Dois dias muito intensos, são, na verdade, um dia e meio, né? Porque o domingo é só, vai só até logo perto do almoço, um pouquinho. São dias intensos, são dias bem intensos. Também é um grande detalhe que a federação marcou um jogo para mim às 4 horas da tarde, no domingo. Você já vai sair do curso e direto continuar na quadra de basquete. É isso aí, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. A gente precisa enrolar mais.